Depois de finalizado o recapiamento do anel viário do campus, uma coisa tem preocupado motoristas e pedestres a falta de sinalização e o pior é que esse problema não pode ser resolvido tão rápido Foram 4 quilômetros de vias recuperadas entre o Instituto Metrópole Digital e a Praça Cívica O anel viário não era recapiado há pelo menos 20 anos Mas as melhorias ainda não foram sentidas plenamente por quem trafega pelos arredores do campo central A falta de sinalização tem trazido transtornos aos motoristas Fica mais perigoso trafegar sem sinalização na avião? Não mais, velho, ainda mais à noite À noite é horrível, que não tem placa, não tem sinalização no chão E é isso, já vi alguns acidentes quase acontecerem por isso, tá realmente horrível Momentos como esse podem se tornar difíceis de acontecer de agora em diante Isso porque não existe sinalização adequada no local O que torna a travessia ainda mais arriscada Para os pedestres, restou conviver com a falta de prioridade na hora de atravessar a via Mesmo com placas indicativas, há quem não respeite os pedidos de travessia Fica mais arriscado atravessar uma pista sem a sinalização adequada? Sim, com certeza Quando vocês puderam perceber, a pista foi reformada, então está muito mais fácil Os motoristas simplesmente vão correndo e não se atentam aos pedestres Ali é um ponto de ônibus, muitos universitários saem, descem do ônibus, vêm comer, estão daqui, vão para lá E é muito arriscado porque os carros não param, eles não respeitam, não tem sinalização adequada E as pessoas simplesmente correm riscos De acordo com a Superintendência de Infraestrutura da UFRN, a nova sinalização só pode ser feita 40 dias após a conclusão do recapeamento Outro fator que tem contribuído com o atraso são as chuvas, o que prolonga a indefinição de prazos Além disso, novas placas de trânsito serão doadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, a UFRN E devem reforçar a sinalização vertical Inicialmente nós já encaminhamos um projeto através do nosso diretor de projetos O arquiteto Sileno Sirne, a STTU Houve algumas conversas lá Houve a possibilidade de, nessas conversas, surgir algumas pequenas sugestões de ajustes Isso já está superado E logo em seguida, algumas avaliações que nós estamos fazendo em parceria com o DENIT E com alguns professores do Departamento de Engenharia Civil Será dado início a esse processo de sinalização horizontal O projeto já está aprovado e devidamente discutido na STTU As lombadas e faixas elevadas deverão ser refeitas Isso porque o recapeamento alterou a angulação delas Na prática, os veículos não sofrem diminuição na velocidade ao passar sobre as rampas O que pode causar acidentes A gente tem que fazer uma avaliação em algumas lombadas Que precisam de serem refeitas E outras não, já estão prontas para receber essa sinalização horizontal Não, já estão prontas para receber essa sinalização